Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de comprinhas desse mês, do mês de agosto. Ai, tá toda descavelada. E, tipo, não foi muita coisa, eu vou pegando e vou mostrando. Eu vou começar com uma coisa que chegou hoje, que é essa post-it, é isso que fala? Do AliExpress que eu peguei. Então eu peguei, deixa eu mostrar aí pra ti. Ó gente, eu peguei essa aqui, de coisa coração. Na verdade, eu falei com a quantidade que eu queria e ele trouxe essas opções. Essa aqui e essa de florzinha. Ai não, tem mais uma. E essa aqui de cupcake. Então veio todas essas daqui. E de um outro vendedor, de outro lugar, veio essas daqui, ó. Que elas são... Ó. Então, gente, esses daqui eu vou abrir rapidinho, não sei se quando é, eu vou abrir um de cupcake. Ó, ele vem assim. Aí que você tira e só tem cola aqui no moranguinho. Esse cola nesse lugar. Esse aqui, então, são esses, né? E esse aqui é piquetico. Aí agora de cosméticos, assim. Não, vou mostrar essa bolsa aqui. Que eu fiz no aniversário da minha amiga Luisa. Um beijo, Lu. E ela, a gente pegava o tecido, colocava aqui, passava ferro. E aí eu coloquei esse coração. Ai, tá toda suja. Mas valeu. Desculpa. Aí eu coloquei os olhinhos. É, o botão. E aqui o brilho tava todo, todinho. Mas aí foi caindo e desmultou. Mas... Chega muito fofa, muito linda. Foi muito legal. Socorro. Alô, alô. Ah, vai sim mesmo. E aí, de pulseira, gente. Eu comprei dois tipos. Já que eu ia falar de cosméticos. Já que eu ia falar. De pulseira, eu comprei esses dois tipos aqui, ó. Não faço ideia onde eu fui. Não sei se alguém me deu, que ela tá embaraçada no momento. Mas é uma assim, roxinha. E uma que tem uma mão e um olhinho rosa. Essas duas. Comprei. Eu tô mostrando o arquiteto. Primeira coisa que eu vejo. Esse potinho verde, que é um potinho que eu queria muito... No momento, ele tá com um marechiquinho. Gente, já acabei o vídeo. Eu já tava falando sozinha porque essa máquina parou. Porque tava com a memória cheia. E eu comprei a câmera agora. Mas eu já separei o que foi e o que não tinha ido. E do que eu tava falando? Tava falando do potinho, né? Do potinho verde, que no momento eu guardo elásticos. E agora eu comprei um livro da Paula Pimenta. Que eu amo os livros dela. Esse aqui é o Cinderela Pop. Da editora seguinte. Eu tenho... Quem viu meu vídeo de livros? Tinha, mas eu comprei mais. Eu acho que tem mais agora. Agora, quando eu aumentar mais minha quantidade de livros, eu faço outro vídeo daquele. E eu tenho que fazer no meu filme. Tenho a peixão de histórias. E esse livro parece ser muito legal. Eu tô louca pra ler. Agora, tênis. Tênis, eu comprei dois pra ir pra escola. Um que eu vou todo dia. E um que tem esportes. Esse é azul da Converse. Eu vou todo dia. Meu número dele é 32. Eu escolhi a cor azul. Eu uso ele todo dia. E esse aqui da Nike. Eu uso pra esportes. Ele é bem molinho. E eu não sei se ele é 31 ou 32. Tá? Agora, assim, de cosméticos. Eu comprei um shampoo a seco. Da Batiste. E esse aqui tem cheiro. Próximo que eu vou comprar. Eu não vou comprar com cheiro. Porque às vezes eu quero passar de manhã. E vai ter cheiro floral no meu nariz, sabe? Bem joitinho. Aí. Nossa. Tem muita gente que fala que tem melhores. Esse aqui deixar branco. E depois você tem que espalhar. Tem gente que fala que os que você passa e já fica ótimo. Esse aqui você tem que espalhar. Mas. Eu uso ele normal. Agora eu comprei dois demaquinantes da Neutrodina. Um lenço de 25 unidades. Foi R$18. Comprei na farmácia. E eu uso ele quando eu, tipo, cheiro de tarde. Essas coisas. Ou quando eu tô com preguiça mesmo. E esse aqui. Deep Cream. É bifásico. Preciso. Remove 90% da maquiagem. Inclusive a prova d'água. Esse aqui. O meu da Nivea e da Marquê acabou. Eu prefiro o da Marquê muito mais do que esse. Porque. Porque o da Marquê não tem óleo. E esse aqui eu acho que tem sim. Porque eu passo ele e meu olho fica embaçado. E aqui, tipo, parece que tá muito oleoso. O da Marquê só tem silicone. E é muito, muito bom. Esse aqui. Gostei mais ou menos. Agora eu vou ter que terminar de usar. É. Agora, gente. Ih. Gente, meu batom da Mac sumiu. Quando eu tava gravando. Gravando pela primeira vez que deu erro. Eu fui aí pra mostrar o batom da Mac. Aí atrás da câmera. Vi que tinha parado. Não sei o que eu deixei batom. Mas ele é o Pink Plate. É um wood maravilhoso. Ai, socorro. Ah, queria mostrar pra vocês. Achei. Tava no meu bolso. Então esse aqui é o simples, né? Acho que é 69. Ele é o Pink Plate AB4. Acho que é só Pink Plate, né? Gente, a cor dele é dos sonhos. Olha essa cor. Eu gosto muito de nude rosado, né? Eu amo nude rosado. Ó. Olha essa cor aqui. Gente, olha que lindo que ele fica. Eu não sei se eu tô vendo. Mas ele tá certo. Ó, ele fica em clarinha. Olha. Eu acho. Maravilhoso que fica. Muito lindo. Eu dei isso na minha bolsa, né? Tipo, qualquer. Ele é super carmosinho, o botão da Mac. Eu nunca tive um. Minha mãe já teve. Mas eu nunca. E... Eu amei. Só que é caro, né? Mas eu amei. Então, gente. É essas minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tem gente que acha, tipo... Minha mãe. Um beijo, mãe. Que acha que vídeo de comprinhas é pra mostrar o que tem. Mas... Minha opinião. Eu faço vídeo de comprinhas pra não ficar me exibindo, mostrar o que eu tenho, mostrar o que eu não tenho. Eu faço pra vocês verem. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu aprovo. Cor que eu gosto. Essas coisas. Porque... Tipo... É isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau.